Santo é o Espírito que habita aqui Renova, transforma, restaura a alma Vem da tua mão, derramar da tua unção Para que todos sintam o teu poder Vem sofrar no mais profundo do ser Transformar os corações, nosso viver Espírito vem, pedimos a ti Com sinceridade de coração Porque nesse templo a pedra principal A coluna central é o Senhor Espírito vem, pedimos a ti Com sinceridade de coração Porque nesse templo a pedra principal A coluna central é o Senhor Santo é o Espírito que habita aqui Renova, transforma, restaura a alma Vem com a tua mão, derramar da tua unção Para que todos sintam o teu poder Vem sofrar no mais profundo do ser Transformar os corações, nosso viver Espírito vem, pedimos a ti Com sinceridade de coração Porque nesse templo a pedra principal A coluna central é o Senhor Espírito vem, pedimos a ti Com sinceridade de coração Porque nesse templo a pedra principal A coluna central é o Senhor 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 Obrigado.